Oi gente, hoje eu vim aqui pra contar uma novidade pra vocês Então, é que eu criei uma página no Facebook Pra poder a gente trocar uma ideia melhor Pra eu falar as novidades do canal Pra vocês comentarem, a gente ter um contato super show de bola Então gente, nessa página vai rolar todas as novidades aqui do canal E toda a minha vida também Sempre que eu fizer um vídeo novo, eu vou postar o link lá nessa página do Facebook Sempre que eu quiser conversar com vocês, avisar que tem live Tipo assim, ah gente, eu tô online agora Ou ah, vou ficar online tal horário hoje Se vocês estiverem curtindo a página, seguindo a página Vocês vão ver também no seu Facebook Então também quando eu quiser dar algum aviso Ou quiser falar no dia que vai ter vídeo, no dia que não vai ter vídeo Se eu for viajar e não tiver como postar Tudo vai ter nessa página pra vocês ficarem sempre por dentro Porque eu não gosto muito de ficar colocando tudo no meu Facebook pessoal Porque tem família, tem parente Fica uma coisa chata Você encheu o Facebook de links e tudo mais Então eu fiz a página mesmo destinada pro canal E pra gente poder também trocar uma ideia, né Vou postar fotos lá também Fotos que eu não vou postar no meu Facebook pessoal Eu vou postar na página, é exclusividade Vou postar várias coisas legais na página Eu vou fazer perguntas pra vocês lá Tipo enquete, tipo, ah, qual vídeo vocês preferiram Que tipo de vídeo vocês querem que eu faça essa semana Vai ter tipo um contato super legal Eu pretendo todo dia postar alguma coisa na página Nem que seja uma foto, algumas perguntas pra vocês Vídeos antigos também é sempre bom Porque às vezes a pessoa é nova no canal e não viu todos os vídeos E quando você posta os vídeos mais antigos Tem pessoa que não viu também Então isso é muito bacana Então é isso, gente Curtam lá a página no Facebook O nome da página é Viviane Liracen Que vai correr aqui embaixo Quando vocês jogarem Viviane Liracen no Facebook Vai aparecer o meu Facebook pessoal E lá embaixo tem escrito Páginas É só você clicar Só tem eu lá com esse nome também Que vai aparecer algumas outras pessoas, eu acho Mas quando aparecer lá embaixo Páginas na pesquisa Vocês vão ver que só tem a minha página com esse nome É uma foto que eu tô até com esse gorrinho aqui Pra vocês conseguirem identificar melhor E caso vocês prefiram também Viver pelo computador ou prefiram também Eu vou deixar o link da página aqui embaixo na descrição Que é só você clicar que é bem fácil E caso você queira colocar o link em outro lugar e tudo mais Vou botar aqui embaixo Que é www.facebook.com Barra Viviane Liracen oficial Que já vai abrir diretamente também na página Pra vocês verem e terem todo acesso Da exclusividade Exclusividade Da exclusividade Eu sei que vocês vão adorar, gente Eu também vou adorar mexer na página Pra postar pra vocês E eu espero que vocês curtam bastante isso E que a página também tenha bastante curtidas Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado da novidade Eu adorei que eu não tivesse ideia Porque eu achei que Ia ser bacana Ia conseguir equilibrar E lá vai ter todas as novidades do canal mesmo Coisa que eu não coloco no meu Facebook Pra não ficar apoiando o saco das outras pessoas Mas na página Como vai ser só pra quem segue o canal Vocês vão ter todas as novidades Porque às vezes chega gente pra mim no Facebook Olha que tem vídeo novo Que não sei o que Então nessa página Tudo que vocês precisarem saber Pode me mandar mensagem também por lá Que eu vou responder sempre que der E é isso Então vamos que vamos, né Curtir a página da Tia Vivi Então é isso, gente Um beijo no coração de todos vocês E quem for lá curtir a página agora Vai ganhar mais um beijo no coração Beijaços, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.